Deu a louca em mim, empilhei um monte de série, vou falar sobre as minhas séries favoritas de todos os tempos, sem ordem, sem nada, é uma bagunça mesmo, só para inspirar você a assistir uma boa série no conforto do seu lar. Eu fui um cara criado à base de Irving Allen, esse sujeito que criou séries fantásticas ali no meio dos anos 60, mas eu fui ver ali no começo dos anos 70, então tem quatro séries aqui que fazem todo sentido uma delas, Viagem ao Fundo do Mar, Almirante Nelson, Kowalski, isso aqui era sensacional, tinha até um ambiente de guerra fria e tudo mais, Terra de Gigantes, mais uma do Irving Allen, essa aqui talvez seja a mais famosa, Perdidos no Espaço, Dr. Smith e a família Robinson, isso aqui é um clássico da ficção científica. E mais uma, vai do Irving Allen, Túnel do Tempo, outra série também muito legal, cara, adorava essa série, logicamente eu não entendia as minúcias, mas vi muito quando era criança. Mais uma série legal também que eu lembro de moleque é essa aqui, além da imaginação, eu lembro que Neil Peart, batera do Rush, amava isso aqui, essa aqui é uma criação do Rod Serling, são vários episódios, sempre com temáticas sobrenaturais, um dos primórdios mesmo, muito legal essa série. Isso aqui também eu vi nos anos 70, né? Missão Impossível, muito antes do filme, ele de Tom Cruise, tinha uma série televisiva que era um clássico com a trilha pam, 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 essa mensagem se autodestruirá em cinco segundos. Havaí 5-0, mais uma que marcou a época também para mim, isso aqui era o Steve McGarrett, então obviamente uma série policial ambientada no Havaí, depois virou filme também e tudo mais, essa é uma das mais loucas que eu tenho, está até fechada a caixinha, The Wild Wild West, isso aqui era o James West, quem viu isso aqui na época, meu Deus do céu, era ali do final dos anos 60 também, quando os westerns estavam em baixa, o criador quis juntar ali um James Bond com filmes de Far West, então ele criou o James West, era muito bacana, ele e a Timos Gordon, que era seu eterno parceiro aqui. Isso aqui para mim é uma das favoritas de todos os tempos, uma das que eu mais vi, sempre convidados e ilustres, Columbo, Peter Falk, meus amigos, o homem do olho de vidro ali, muito legal, ele era um detetive totalmente mal vestido, ninguém dava nada por ele, ele resolvia crimes absolutamente complexos, sempre com convidados muito especiais, fantástico isso aqui, velho. Ó, mais uma aqui dos anos 70 que marcou a época e abriu o espaço ali para o arquivo X, por exemplo, Colchak, aqui era Colchak e os demônios da noite, então era um repórter investigativo que saía sempre atrás de histórias envolvendo, sei lá, fantasmas, lobisomens, coisas sobrenaturais, demais, Colchak, procura isso aqui, meu. CSI, primeira vez que eu vi também, adorei, numa boa, uma série de cenas de crime, investigação, técnicas forenses, muita gente foi para essa profissão depois de ver essa série, eles mostravam o efeito de uma bala entrando no corpo humano, depois cansou, também tem 500 temporadas aí a série acaba ficando meio desgastada, né? Outra que marcou a época absolutamente isso aqui, né? Faça o favor, né? Arquivo X é um clássico, o Gillian Anderson, que legal, meu, também temáticas de ficção científica importantíssimas, você vê hoje os episódios, para mim, continuam legais, até tem uma certa inocência, né? Porque fizeram tantas séries depois dessa... ARQUIVO X Deixa eu ver aqui, não tem ordem nenhuma, tá? Eu tô pegando aqui aleatoriamente, justamente só para mostrar algumas coisas, né? Nenhuma... Nenhuma ordem especial de nada. Essa aqui, por exemplo, é uma da... Acho que é a primeira série que eu fiquei babando mesmo, se eu não me engano, 1990, David Lynch, Twin Peaks, a hora que ele se aventurou ali, ele é um diretor cinematográfico de filmes absolutamente esquisitos, como Razorhead, por exemplo, ele se aventurou aqui numa série e fez uma das séries mais legais de todos os tempos, Twin Peaks, então, quem matou? Laura Palmer! Uuuuh! Por trás de uma sociedade aparentemente pacata, todo mundo tinha seu lado obscuro. Outra série também que eu amei, cara, isso aqui é demais, história do Stephen King, Kingdom... Kingdom Hospital. Sensacional, aqui tem um dos personagens mais, sei lá, carismáticos de todos os tempos, que é o Antubis, que na verdade é um tamanduá. Quem viu a série sabe do que eu tô falando. Inacreditável, né? Não vi inteira, eu acho que são cinco temporadas a sete palmos, Six Feet Under, esta família aqui então, ela é dona de uma funerária, temática sobre vida, morte, o tempo, de uma maneira muito delicada, com muito humor, demais, cara, eu quero ver as duas que estão faltando pra mim. Essa aqui é um show-dó de todo brasileiro, uma das séries que eu mais chorei na minha vida, numa boa, cara. Família mais simpática de todos os tempos, Os Anos Incríveis, demorou demais pra sair em DVD, sabe por quê? Porque a trilha sonora era With A Little Help From My Friends, lá do... a música dos Beatles, né, que o Joe Cocker interpretou, por causa de problemas com essa música, demorou muito pra Anos Incríveis, tá disponível então em DVD ou videocassete, seja o que for. Eu amo essa série, meu. Me identifico muito com o personagem Kevin Arnold. Classudíssima, vai. Essa é uma das séries mais bacanas também. Assim, a primeira temporada, depois mudou todo mundo, aqui a primeira temporada é o Woody Harrelson e o Matthew McGonaghan, os dois estão muito bem, é um crime sinistro, True Detective, uma série elegante também, que pavimentou ali o caminho pra várias séries que a gente tem visto hoje em dia, né. Excelente, dois atores muito carismáticos, Woody Harrelson pra mim é um dos caras mais legais de Hollywood. Não vi inteira também projeto pra esse ano, eu e Beatriz vão finalizar Sopranos, por favor, né. Essa é uma série então que é uma pioneira, que veio com uma linguagem que não existia na época, uma família mafiosa, essa eu quero ver inteira mesmo, personagens muito carismáticos, uma das melhores séries de todos os tempos, né. O que falar de Breaking Bad? Walter White, personagens também fantásticos, né, Los Pujos Hermanos. Breaking Bad é uma viagem que no primeiro minuto da série, você bota ali o primeiro episódio, o primeiro minuto, você é conquistado de uma maneira que você quer ver tudo. Essa aqui eu acho que eu bati o recorde na minha vida, eu cheguei a ver sete episódios de Breaking Bad num dia só. Outra série adorável também que fez história, Nip Tuck. Isso aqui são dois cirurgiões plásticos, cada história, meu amigo. Os dois são completamente diferentes entre si, fazer uma dupla ali imbatível na cirurgia plástica. Que série maluca também. A partir acho que da terceira ou quarta temporada tem sempre um convidado especial, uma das mais legais também da história. Vou pegar outra pilha aqui. Próxima pilha e última pilha, vai. Nem sei quantas séries eu tô mostrando aqui. Só pra te inspirar mesmo, tá? Essa aqui também foi outra que eu fiquei fascinado. Dexter. Vi todas as temporadas. Infelizmente o final não é dos melhores, mas a série é muito legal porque pela primeira vez está dentro da cabeça de um serial killer. Michael C. Hall, esse ator aqui, é o mesmo que fez o Six Feet Under a Sete Palmas. Então, um ótimo ator pra esse papel. Ele trabalha na polícia, inclusive, né? Pra quem gostar de séries com advogados, essa aqui é fantástica, cara. Damages. Glenn Close. Conhece muito bem ela. Atração Fatal. Ela é uma advogada do mal. Ela pega aqui uma estagiária... Coitada da estagiária, meu. Muito boa essa série. Damages. Essa aqui é muito legal. Essa aqui eu acho que é começo dos anos 90, se eu não me engano. Kelsey Grammer, um ator sensacional com esse cara que tá no meio. Esse aqui é o Fraser. Que série boa, que série competente, divertida. Ele é um, aquele tipo, doutor que tá na rádio e responde perguntas. Demais, cara. Uma das séries mais originais que eu vi. Muito bem-humorada. E o Kelsey Grammer acabou sendo um destaque aqui. Essa aqui é outra também que eu adoro. É do mesmo pessoal que fez The Wire, que eu vou mostrar daqui a pouquinho a escuta. Tremé. Isso aqui é Nova Orleans, depois da devastação ali do Tufão, que nandou a cidade inteira. Uma cidade inteira se recuperando, então. Muita música, muita esperança e muita desilusão também. Excelente série, meu. Pushing Daisies. Essa aqui é uma das mais legais também. Ah, é uma história meio fantástica, na verdade. Que é um moleque que tem o poder de encostar nas pessoas que acabaram de morrer. Ele pode ressuscitar essas pessoas. Mas tem muitas minúcias aí no meio, não vou nem contar. Duas temporadas, recomendo também. The Shield. Puta, adoro isso aqui. Policial corrupto. Sabe aquele cara que resolve na base da porrada, mas também causa um estrago na imagem interna da polícia? Eu assisti algumas temporadas de The Shield. Nossa Senhora, é tensa, cara. É tensa. Gente 86, vai. Maxwell Smart. Isso aqui é uma das melhores séries de espionagem. Obviamente um pastelão muito bem-humorado. Isso aqui marcou a época para quem é da minha geração. Para quem está com uns 50 para cima, vai. Nossa, vai cair a pilha daqui a pouco aqui. Essa é uma série fantástica também. Não lembro se passou no Brasil. Chama Kinedy. Kinedy é um policial americano chegando e trabalhando na Inglaterra. Dá só uma olhadinha. É uma série muito legal. Eu não sei porque ela não foi mais divulgada. E a atriz principal aqui depois acabou sendo um dos grandes destaques ali de Hollywood, que é a nossa querida Sienna Miller. Lembra da Sienna Miller? Primeira série de responsa que ela fez na vida. Muito legal, meu. 24 horas marcou a época. Uma série esperta. Cada capítulo era uma hora desse dia. Tensa. Kiefer Sutherland mandando bem. Depois virou meio pastelão também, mas essa primeira temporada é muito boa. Está acabando, hein? Tem mais três aqui, vai. Boardwalking Pirate. Isso aqui é Atlantic City durante a Lei Seca. Steve Buscemi. Máfia. Política. Uma série que é inacreditável porque todos os cenários ali são computação gráfica. que série elegante eu recomendo. Em português é o Império do Contrabando. To those beautiful ignorant bastards. Sons of Anarchy. Yeah! Por dentro, então, de um motoclube, né? Esses chamados Outlaws ali fora da lei. Sons of Anarchy, então. É uma viagem por dentro de uma dessas gangues. Várias temporadas muito legais. A gente viu de uma vez só, né? A gente adorou isso aqui. Muito boa série, muito boas atuações. Para o final, o Filé Zito, do Gastão Zito. Eu falo que é a série que eu mais gostei de ver na minha vida porque também dependeu daquela época que eu tava vendo. Eu não conseguia parar de ver. The Wire, no Brasil, chama A Escuta. Se você conseguir ver isso, veja. Que é uma série absolutamente original ali do começo dos anos 2000. Eles mostram Baltimore, a cidade americana. E eles mostram o submundo sob a visão dos bandidos. Tem a visão dos policiais. Tem a visão dos políticos. Ela é multifocal. É muito legal essa série. Tem sindicato envolvido. Que série boa. Muitos atores aqui foram parar em outras séries depois, né? Mas eu recomendo para você ver. A Escuta. Fora essa aqui, eu poderia citar várias também que eu adoro. Entre outras, hoje em dia, Ozark é uma muito boa. Ray Donovan é outra série fantástica também, que é um cara que é pago para resolver problemas de estrelas do cinema, da música. Muito boa também. E a última que eu quero recomendar aqui, que foi a série que mais me emocionou no ano passado, é uma série sueca chamada Califado. Pessoas arregimentando, então, combatentes para lutar do lado do Isis. Que coisa comovente. Um dos finais mais impactantes que eu vi. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se inspirado. Veja séries. É muito divertido maratonar uma boa série. Não tem nada melhor. Tudo de bom. Até o próximo vídeo, hein?